Oi gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bem aí do outro lado da telinha? Eu espero que sim. Eu fui numa consulta médica e por incrível que pareça, gente, o Alcântara tá funcionando tudo. Tá tudo normal, como se fosse uma vida normal, as ruas cheias, tudo muito cheio. E o amigão tava perto, então como eu precisava já comprar algumas coisinhas, eu resolvi comprar e eu vou compartilhar aqui com vocês. E antes que vocês falem alguma coisa, eu fui de máscara, tá bom? Tudo certinho. Cheguei agora, nem tomei banho ainda. Vou lavar a máscara, vou lavar minhas roupas, vou esterilizar tudo. Não tirei nada da sacola, eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Eu já posicionei as coisas aqui no chão. E antes de mais nada, eu vou explicar pra vocês como tá funcionando lá. Essas coisas aqui que comprei, gente, não fui bater perna à toa não, tá? Eu passei lá e aproveitei já que ele estava aberto. Sendo que tá tendo um limite de pessoas pra entrar e por isso que eu não filmei pra vocês lá dentro. Porque eu acho que tem que respeitar. Então eu peguei tudo que eu precisava e já saí imediatamente da loja pra não ficar aquela aglomeração, ficar enrolando lá, já que tinha outras pessoas pra entrar, tá bom? Então eu espero que vocês compreendam isso. Mas como eu gosto de compartilhar com vocês, eu não vou deixar de mostrar o que eu comprei. Até então eu não gosto de ficar mentindo. Eu fui mesmo, mas tá super tranquilo, tá? Passamos álcool nas mãos, usamos luvas, tem um limite de pessoas pela distância. Então, super tranquilo. E pra início, eu precisava muito comprar algumas coisas pro Miguel, né? Como brinquedos pra ele e tudo mais. E eu comecei pegando esse joguinho aqui. Olha que legal, gente. É um kit de pintura, que ele vem num quadrinho, tinta guache, algumas folhas pra colorir, um pincel, olha. Tá vendo? Eu vou deixar o preço, eu vou deixar o preço aqui no cantinho da tela pra vocês darem uma visualizada, porque eu vou ter que olhar uma nota que eu não me lembro o preço de tudo. Então, ó. Super legal, super maneiro. Eu achei muito legal esse daqui pra brincar com ele. Uma outra coisa também que eu trouxe foi o boliche, olha, o boliche do Lame-Aranha. Eu achei super maneiro também, porque como ele não tinha quarto na outra casa, a gente não tinha o costume de comprar muitos brinquedos assim pra ele. E como aqui ele tem um quartinho dele, então fica mais tranquilo de organizar as coisas. E tudo que a gente comprava, ele levava pra mãe e não voltava mais pra cá. E agora não, esses brinquedos vão ficar aqui, então ele pode brincar à vontade. Aí também tem um kit de massinha. Compramos essa motinha aqui, ó, pra poder decorar aqui ele brincar. Esse jogo de vários carrinhos aqui. Ele tem 25 peças, são vários carrinhos coloridos. Esse joguinho aqui de ficção. Tá vendo? 4 carrinhos de ficção. Esse helicóptero voador aqui, ó. Muito legal. E tudo peças baratinhas, gente. O Power Angels, que ele adora. Ó, tá vendo? Da minha infância também, da minha época. Então, eu gostava muito desses bonequinhos também. Agora, esse daqui é o meu preferido, gente. Pega peixes. Olha isso. Nossa, como eu brinquei com esse jogo. Se você brincou também, deixa aqui embaixo, gente. Que eu brinquei muito disso aqui. E detalhe que esse brinquedo aqui é tudo que eu brinco também. Meu esposo brinca com ele também. É pura diversão pra quando ele tá aqui. Ó, muito legal. Muito legal. Ele funciona as duas pilhas. Eu já comprei as pilhas. Eu vou colocar. Esse jogo aqui também. É um carrinho de Fórmula 1 pra montar as pecinhas. Com parafuso, tudo de plástico. Eu acho muito legal que isso ajuda na cabeça da criança. E esse daqui é pra gente. Uno. Eu aprendi a jogar Uno agora. E eu peguei um vício, gente, de jogar esse Uno aqui. É impressionante. Eu achei muito legal isso aqui. Então eu comprei. Quando eu venho a visita, já tenho Uno pra brincar. Vou comprar depois um do menor também. A gente gosta muito dessas coisas. Agora, eu vou começar pelas coisas de casa. As coisas de casa, uma coisa que eu tava precisando muito. Era essa maleta aqui de ferramenta. Porque aqui, quem tem muitas ferramentas sou eu, né? Eu tenho muitas chaves de fenda, máquina de corte. Eu gosto de furar a parede, cortar, parafusar. Eu sou igual minha mãe. Então, a maioria das ferramentas que tem aqui, só eu que gosto de comprar mesmo. E fica mais fácil, ó, de organizar. Ela é bem grandinha. E foi muito baratinha. Esse daqui eu lembro. Esse aqui foi 10 reais. Então dá pra organizar bastante coisa. Uma tesoura que tava seguida, a da cozinha. Comprei essa vasilhinha aqui de porta-queijos, porta-frios, né? Porta-frios. É bem simplesinha. Não era desse modelo que eu queria, não, ó. Mas, porém, ela é bem bonitinha, que ela é toda transparente. Depois, se eu comprar uma ou outra, eu posso substituir e utilizar isso aqui pra outra coisa. Esse porta-organizadores aqui. Eu vou colocar minhas bijuterias, meus brincos e cordões, enquanto não tem a penteadeira. Eu vou me tirar com isso daqui mesmo. Potes de cozinha é uma coisa que eu prezo muito pelos potes de cozinha. Porque eu odeio potes de cozinha, cada um de um jeito, cada um de um formato, cada um de uma cor. Gente, eu não gosto. Geralmente, eu juro, não gosto. Então, assim, eu resolvi comprar dois desses transparentes, que eu posso encaixar um dentro do outro. Fica super mais prático. Dois desses aqui, que são médios. Total de seis, também encaixam um dentro do outro. E é tudo o mesmo modelinho. E um desse menorzinho aqui, ó. Que aí dá pra colocar, só não tem... 230 ml. Esses aqui dá pra colocar, tipo, azeitona, milho. Quando sobra, que é coisa bem pouquinho, assim, né? Que geralmente não sobra em quantidade. Uma peneira. Sempre útil. Essa tampa fácil aqui, gente, olha. Tampa fácil. Ele não é muito bonito. Eu vou até abrir pra vocês, gente. Ó. Ele não é muito bonito, não. Parece até uma touca de cabelo, na verdade. Só que... Às vezes a gente corta um tempero, alguma coisa, coloca num prato, né? Deixa ali num pratinho, enquanto você vai cozinhar. Esse período não tem uma coisa pra botar aí dentro. Pra tampar por cima. Então, isso daqui, ele tampa prato, tampa um monte de coisa. Então, ó. Faciliza. E outra coisa também que ajuda é aquelas tampas de panela que tem um buraquinho. E essas buraquinho que tem, assim, pode correr risco de entrar um bico, entrar uma mocha. Graças a Deus aqui não tem mocha, mas acontece. Então, se você colocar isso aqui também sobre a tampa, então já ajuda muito aí na higiene. Eu sou muito chata com isso, então eu achei útil. Esse porta-mantimentos aqui pra macarrão. Eu vou comprar vários potes desses pra colocar os mantimentos que nem eu tinha na outra casa. Inclusive, tem um vídeo antigo aqui, se você não assistiu, de como eu organizava meu armário numa outra, outra casa do passado. E se você quiser ter alguma ideia, então agora eu pretendo comprar todos eles novamente. Eu só trouxe um. Olha esse puxa-saco, a coisa mais gracinha do mundo. Olha isso, gente. Esse puxa-saco. Eu fiquei apaixonado por essa cabecinha aqui. Ó. Ele chega aqui. Ele é bem grandinho. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Ele é bem grandinho. Tem essa cabecinha aqui. Aí tem aqui pra pendurar. Eu achei o mais fofinho que eu já vi. Eu tava há muito tempo pesquisando um porta... Um porta-sacola. Porta-sacola, né? Ó. Essa luva também. Eu tava precisando muito. Luva de pegar... As coisas quentes. Só tinha verde e vermelho. Então eu optei por trazer o vermelho mesmo, já que a cozinha tem detalhes vermelhos. Trouxe também... Esses dois jogos americanos aqui. Olha só. Costela de Adão. Que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Sendo que esse só tinha uma unidade. Então eu trouxe novamente uma unidade. Esse daqui tinha mais. Mas como eu queria desse daqui, então vou fazer a composição desses dois que eu acho que super combina. Né? Como se fosse o homem e a mulher. Eu achei que ia ficar bem legal. Aí quando chegar a mesa e eu puder fazer mesa aposta, essas coisas, vocês vão ver a decoração. Esse kit porta-queijos também. Ele não é somente pra queijo, como você também pode utilizar pra passar uma manteiga, passar uma geleia. Esse daqui pra você, tipo, pegar queijo e presunto pra botar no pão, pra você não ter que pegar com as mãos. Então eu acho que é umas pecinhas bem úteis. E eu trouxe esse. Esse tinha com acabamento de acrílico e tinha desse de madeira. Eu achei que o de madeira é mais sofisticado. E porta-travesseiro, gente. Só tinha vermelho, cinza e azul. O azul eu tenho de um único jogo de cama azul que vocês já estão cansados de ver aqui, né? O cinza eu também não tenho um que eu também uso sempre. O outro eu não tenho e não tinha outras cores. E o que eu não tenho seria o vermelho. Então eu trouxe esses dois vermelhos aqui. Porque de grão em grão a galinha enche pote. Nome de Jesus qualquer... Mais pra frente eu vou ter vários joguinhos que eu posso ficar trocando. E por último, esse Tropical Aromas aqui que eu já falei pra vocês que eu uso na cozinha. Na cozinha não, no banheiro. E o que tem lá é de morango, que é muito cheiroso. E o de melancia não tínhamos trago da outra vez. Dessa vez trouxemos o de melancia. Fica um cheiro muito gostoso. Então eu indico super você a comprar, botar na sua casa. Todo mundo que chega aqui sente o cheiro super agradável. Então agora que eu já mostrei todas as comprinhas, eu vou tomar um banho, vou esterilizar tudo, vou guardar. E vou preparar o almoço e vou compartilhar com vocês. E hoje eu resolvi fazer um estrogonofe. Já vou começar pra vocês abrindo o apetite. Aqui já tem a carne picadinha. Aqui tem umas batatinhas que eu cortei assim em cubinhos. Porque não tem batata palha. Então eu vou fazer essas batatinhas em cubinhos. Aqui eu já cortei a cebola, o tomate. Aqui tem um caldo quinoa. Aqui tá o meu alho, já que eu já deixo picadinho, que eu já falei pra vocês como que funciona. E ali tem um... Esqueci o nome... Coloral. Um coloralzinho pra não deixar com aquela cara branca, né? Aqui eu já coloquei minha panela de pressão pra aquecer. Ó, vou colocar uma quantidade aqui de alho. Eu sou viciada em alho, então eu gasto muito. E vou dar uma mexidinha aqui. Gente, é muito prático como você já deixa tudo cortadinho. Porque não perde tempo, sabe, na hora de fazer. Agora que a cebola já deu uma murchada, ó, e o alho já tá bem douradinho, vou colocar a carne. E vou esperar ela dar uma douradinha. Pra eu colocar o resto das coisas. Aí enquanto a carne dá uma douradinha, eu vou colocar a água da batata pra ferver. E eu já vou de cozinhar com sal, então eu coloco assim, ó, um punhadinho de sal. Enquanto o doura aqui e ali a batata cozinha, eu vou logo fazer um arrozinho. E hoje eu vou fazer um arroz com cenourinha ralada. Eu acho que super combina, fica uma delícia. Agora, ó, já começou a dourar aqui, tá, dá uma fritadinha já. Delícia! Agora eu coloco o tomate. Caldo que nó. Uma pitadinha de sal. Ó. Vou colocar o colorau aqui. Agora eu vou colocar a água. Vou deixar cozinhando aqui. Aí nesse time, eu gosto sempre de colocar os minutos pra eu não esquecer. Porque quando chegar aqui de novo, ele vai apitar pra mim. Então eu vou deixar mais ou menos uns 15 minutos ali. Pra amolecer bem. Aí ele vai rodar até chegar aqui em cima. Ó, gente. Aqui já tá apitando. Já tá chegando aqui, ele vai apitar. E eu vou tirar então a panela ali do fogo. Do fogo não. Eu vou deixar ela sair a pressão. Pra eu poder ver se a carne já tá boa. A batata aqui já cozinhou. E o arroz aqui também já tá pronto. O arroz aqui já tá pronto. O arroz já tá prontinho. Eu vou deixar aqui escorrendo pra daqui a pouco eu fritar. Já terminou de sair a pressão. Deixa eu abrir aqui com calma. Parece que tá bem molinha já. Vou dar uma verificada aqui. Tá quente. Hum, tá bem molinho. Aí agora eu vou adicionar uma lata de milho. A gente gosta de pôr milho ou champignon, sabe? Vou ligar o fogo novamente e colocar o creme de leite. Uma caixinha inteira de creme de leite. Pra aproveitar bem, eu gosto de abrir aqui, ó. E espremer assim até embaixo. Agora mexer. Vou deixar dar uma fervida pra pegar uma grossurinha. Enquanto ferve aqui, ficar mais grossinho, eu vou colocar o óleo pra esquentar. Pra eu fritar a batata. Ó, aqui já tá perdendo. E aqui o óleo já tá bem quente. Ó, gente. O estrogonofe engrossou. Ó, que delícia. O arroz eu já mostrei pra vocês. E a batatinha frita. Aí agora eu vou colocar o meu prato de princesa e depois vou colocar o prato do maridão de peão. Pronto, gente. Aí eu coloquei, como ainda não temos mesa, eu coloquei, montei aqui em cima mesmo. Bem simplesinho, mas com muito amor. Aí tá aqui no pratinho de princesa, batatinha, estrogonofe, arrozinho, um suquinho bem gostoso. Aqui tá do meu esposo. E a gente vai almoçar vendo uma TVzinha aqui. Bom apetite aí pra vocês, pra quem ainda não comeu ou pra quem vai almoçar agora também. E daqui a pouco eu volto. Agora é de sobremesa, um pedinho. Gente, vocês lembram do paninho de copo, paninho de prato que eu falei pra vocês? A dica lá do Guanabara? Então, já preparei esse daqui, tá vendo? Ó, é aquele paninho. Quanto também já fiz esse daqui. Obviamente que a estampa poderia até ser mais bonitinha. Mas ela não é tão feia não, tá vendo? Era o material que eu tinha aqui, então eu fiz pra mostrar pra vocês mesmo, ó. Aí agora eu vou fazer com vocês mais um paninho, tá vendo? Ó, esse daqui não tá feito. Ó. Vou fazer com essa estampa aqui. Ó, é a estampa de nuvenzinha. Que eu tenho, ó. O único que sobrou. Ó. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz, tá bom? Ó, aqui tá o tecido. Tá o paninho. E aqui embaixo tá o tecido. Aí eu estiquei aqui no chão, ó. Por quê? Esse pano aqui, ele tem essa flexibilidade. Às vezes ele acaba esticando um pouco. Então eu prefiro colar com a cola quente ou com cola tecido em volta pra me ajudar a esticar ele certinho. E depois eu vou alinhavar aqui. Então eu vou aproveitar a cola quente e vou tá passando aqui em volta. Tentando deixar bem quente do pão pra não ter que cortar muito. A opção de vocês, se vocês quiserem, é fazer pra dentro, pra fazer um bom acabamento da bainha. Ou então depois é só cortar aqui em volta como eu fiz. Aí agora que tá tudo já coladinho, ó. Pra ajudar a alinhar, tá vendo? Depois é só passar aqui, tá tranquilo. Aí tem que cortar as rebarbas que ficou. Se por acaso você fizer a bainha pra dentro, não precisa cortar. Mas eu preferi cortar aqui, gente. Então agora só vou cortar aqui a rebarbinha. Ó, gente, já tá coladinho aqui, tá vendo, ó. Grudadinho, tudo certinho. Agora eu vou aproveitar, vou usar essa linhazinha aqui pra alinhavar toda a volta. Se por acaso você tiver a máquina de costura, você não precisa nem fazer esse procedimento de colar. É só você sair costurando direto. Mas se você não tem, pra adiantar você faz isso. Você cola, depois você alinhava aqui tudo certinho. Ó, gente, eu coloquei aqui no fogão pra vocês conseguirem visualizar melhor. Obviamente que vocês vão usar um de cada vez pra decorar e da melhor forma que vocês preferirem, tá? Sendo que eu posicionei assim pra vocês verem as três estampas. E olha só que lindo pra decorar a frente do fogão. Também serve como outras funções pra tampar a panela em cima do fogão. Pra quem gosta de tampar por causa dos bichinhos, pra não entrar na tampa. Também serve pra colocar sobre uma mesa ou mármore pra apoiar alguma coisa quente, sabe? E se vocês quiserem fazer até assim mesmo pra joguinho americano, vai ficar lindo, lindo, lindo. É só usar a criatividade e o tecido que vocês quiserem, tá? Olha, eu estou literalmente apaixonada. Se tivesse preto e branco ia ficar lindo, um rosa também ia ficar lindo. Esses foram os tecidos que eu tinha, mas até que eu gostei do resultado. E vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E olha como eles ficam lindos dobradinhos. Gente, vai ficar lindo na sua cozinha. Olha só como ficou lindo. Estou apaixonada. Acabei de fazer agora um feijãozinho branco, olha. Com bastante carne, bem carregadinho. Aí falta só terminar de temperar. Mais tarde tá com um tempinho chuvoso, aí de repente a gente come isso daqui mesmo. Sabe? Uma cumbuquinha, com... Como que é o nome daquilo? Uma pimentinha, vai ficar uma delícia. Olha como o dia aqui tá lindo. As árvores estão balançando bastante. Na verdade, tá até parecendo que vai chover mais tarde, né? Mas tá uma fresca muito gostosa que entra aqui pelo meu quarto, graças a Deus. Muito fresquinho mesmo. Gente, e aqui pro dia, pra finalizar com chave de ouro, botei aquele feijãozinho que eu mostrei pra vocês aqui no potinho. Colocamos um clipe bem legal ali, bem romântico na televisão. E vamos aqui comer o feijãozinho bem caprichado, com um bom vinho, vendo um clipezinho na TV, tá bom? Então, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau! 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 Tchau!